Sim, sim. Última semana do mês de março, sim. Quem vai falar sim pra você? Linda Maria Cartas Etaro, perguntas, consultas, trabalho no WhatsApp, tá bom? Sim, última semana do mês de março, quem vai falar pra você? Já te conhece, já passou pela tua vida, você sabe quem é. É uma pessoa que te conhece, do fundo do coração. Você tem um apego muito grande, é muito forte também o que você sente, mas cuidado. Se a história tá se repetindo, sim, é só da boca pra fora, tá? É infantil, é uma criança, não tem responsabilidade.